Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem! Vamos fazer uma receita hoje para você servir, um petisco, para você servir para sua família, para servir para a visita aí também, né? Porque a gente gosta de receber bem as pessoas, né? Ah, com certeza! Você em casa também é assim? Essa receita é muito simples, fácil, é econômica, que leva poucos ingredientes, né? E é muito, muito gostoso, são dadinhos de tapioca. Já é um clássico, né Jorge? Opa, com certeza! É bem prático, corre aqui e acompanha tudinho. Bom gente, então o primeiro processo, olha só, você tem que aquecer o leite, então eu vou colocar o leite aqui na vasilha, vou levar para o fogo, começou a formar aquelas bolinhas, né? De vapor, a gente já retira, ele tem que estar bem quente, tá? Não precisa ferver, mas tem que estar quente. Bom, enquanto o leite vai aquecendo, você já pega o queijo e vai ralando, ó, eu vou usar esse tipo de queijo aqui, o queijo coalho. Aqueles que vem assim, ó, no palitinho, sabe? Espetinho, tá? Ele é mais firminho, aí você tem que fazer sempre com o queijo que seja mais firminho. Pode ser o queijo, aquele queijo Minas, sabe que é mais durinho? Meia cura! Meia cura, pode ser também, parmesão, tá? Aí, você rala, e rala assim, ó, um ralo grosso, tá vendo? Eu já sou uma mulher prevenida, já deixei aqui raladinho, ó, então aqui, usei mais ou menos em média, esse daqui, ó, é um espetinho pequeno, né? Foi mais ou menos cinco espetinhos, tá? Claro que você, eu vou deixar direitinho aqui na descrição do vídeo, a receita completa, com pêssego, certinho para você fazer, tá bom? Aí, a gente vai colocar aqui, ó, já na vasilha, então vou colocar o queijo aqui, e vou colocar também a tapioca, ó, a tapioca é essa daqui, ó, ela é toda granuladinha, mostra aqui de pertinho, Jorge, para você não ter erro em casa, tá? Na hora que você for comprar. E a gente coloca aqui também, ok, ó, a gente mistura bem só para facilitar, já vou temperar também, e é sempre sal a gosto, mentinha do reino, se você gostar, mistura mais um pouco aqui, agora sim, a gente vem colocando leite, o leite já aqueceu, ó, despejei todo o leite aqui, ó, e ó, parece que não vai dar certo, né? Porque tá cheio de leite aqui, tá vendo? Ok. Mas, essa tapioca, ela vai hidratar, e ela vai inchar, então assim, ela vai ficar pastosa, então você vai misturando aqui, ó, deixa alguns minutinhos, e até ela hidratar. Olha só, gente, ele, como ele já tá bem mais hidratado, mais, ó, cremoso, tá vendo? É, então, ó, nesse momento, a gente já pode colocar na forma, porque a gente quer cortar ele quadradinho, bonitinho, tem aquele formato bonito, né? Para a gente poder servir, ó, então vou usar uma forma aqui, essa daqui é uma quadradinha, tamanho 20 por 20. Vou colocar um plástico aqui, para facilitar depois, na hora de a gente desenformar, então, ó, abre um plástico, um saquinho, ó, coloca aqui na base, não precisa untar com manteiga, nem nada, tá? Ó, feito isso, a gente vem despejando aqui, ó, agora a gente vem alisando aqui, ó, com as costas da colher, ela fica retinha, tá? Ó, pronto, é isso, que a gente, ó, coloca o plástico em cima, para não ressecar na geladeira, porque tudo que a gente coloca, sem a tampa, aberta na geladeira, a tendência é ressecar, por conta da temperatura, tá? Eu vou deixar esfriando aqui, e já vou levar para a geladeira, vai ficar por cerca de uma hora, duas horas, olha que você sentir que ele está firminho, aí sim, a gente retira, eu já vou mostrar o que a gente vai fazer. Olha só, já gelou, agora a gente vai desenformar aqui, ó, olha só, já como solta super fácil, e o plástico ajuda muito bem também, olha, tá vendo? Tá vendo? Ele já fica no formato certinho, ó, bonitinho, para a gente poder fazer aqui, ó, os quadradinhos, ó, a gente vem com uma faca, e vem fazendo os quadradinhos. E aqui já temos, ó, os quadradinhos, ó, tudo bem bonitinho, tá vendo? Mas, ó, não tá pronto não, agora a gente vai fritar em óleo quente, até dourar. Então, a gente vem colocando aqui os quadradinhos. E não dá para fazer no airfryer aí também? Dá, gente, ó, você que gosta de usar airfryer, dá para fazer também. Só que o que você vai fazer? Você vai regar com um pouquinho de azeite, coloca a temperatura de 200 graus, e aí você vai deixar por cerca de uns 15, 15 minutos. Mas é importante você ir virando a cada tempo, tá? Para ela ficar dourada por igual. Ó, outra ideia também, é usar o forno. O forno também da mesma forma, 200 graus, e vai mexendo a cada tempo ali, ó. E ó, aqui já está quase pronto, Jorge. Olha que maravilha. Quadradinhos, olha, que lindo. Muito bom, hein? Bem douradinho, hum, cheirinho gostoso. Ó, vou colocar aqui, nessa forma, com papel toalha, para ele ir secando bem, tá? E aí a gente vem fritando o restante dos quadradinhos, tudo do mesmo jeito. Meus amores, olha só que belezura. Olha, Jorge, ó, se levar na mesa para visita, hein? Nossa, visita vai amar. O petisco desse é maravilhoso. Não é? Não é? Ó, final de semana, ó, com uns quadradinhos de tapioca. E lembra da geleia de pimenta, que eu já ensinei aqui, né, Jorge? Sim, tem um vídeo aí. Gente, olha aqui, ó, combina super bem. Vou até colocar aqui, ó, gente, ó. Ó, que maravilha. Ia ser feliz agora, hein? Hum, maravilhoso. Bom, né? Hum. Eu sei que eu já experimentei um pedaço aí, né? Gente, ficou um espetáculo. Gente, por fora, ele fica muito saquinho. E dentro, ele tá muito úmido também. E aquele saborzinho de queijo. Ai, meu Deus do céu, bom demais, viu? Ó, vai arrasar. E rende bastante, né? Uhum, olha só. É, é bastante. Vende pra todo mundo. Eu pedi uma porçãozinha dessa aí no bar. Nossa Senhora, é caro, hein? Hum. Hum. Uma ótima opção, ó. Você que tem uma lanchonete, um bar, né, Jorge? Ó, você viu uma porçãozinha, um restaurante, né? Você viu uma porçãozinha dessa, que delícia. E o custo não é tão alto, né? Vai poucos ingredientes. É simples de fazer. Dá pra você deixar pré-preparado ali, ó. E depois só fritar e levar pra mesa fresquinho. Isso aí. Bom, gente. Essa foi a minha sugestão de hoje. Quem gostou? Quem curtiu? Quero ver muitas curtidas aí. Pode comentar também. Quem sabe a gente conversa ali também, né, Jorge? Eu respondo pra você e muito obrigada pelo carinho aqui, ó. Beijo super especial no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.